Música Criando Juntos, episódio de hoje, a Ilha Perdida Em um belo dia, Lain e sua irmã Laís resolveram fazer uma expedição pela Ilha Perdida E se perderam Lá encontraram animais, plantas, frutas e um homem com uma barba bem grande Ele vivia ali há 20 anos Elas resolveram então pedir ajuda Laís iniciou a conversa Moço, qual o seu nome? Estamos perdidas, pode nos ajudar? Me chamou Simão Vocês vieram aqui para conhecer a Ilha ou caçar os animais As meninas entenderam a preocupação do Simão Ele explicou que se mudaram para a Ilha para proteger os animais que moravam ali Como ouvidas com a história, as duas prometeram começar uma campanha para proteger os animais Assim que chegassem em casa Agradecido, Simão mostrou o caminho de volta Simão e as meninas sempre se falavam Você pode até imaginar o assunto Agradecido, Simão mostrou o caminho? Agradecido, Simão, em casa Agradecido, Simão e a falta de escolhas